Oi pessoal, tudo bom? Estamos de volta para falar do 14º episódio da primeira temporada de Star Trek Discovery que acabamos de assistir agora na Netflix e foi um episódio bizarro, em termos de história, por causa da parte do Ash Tyler eu achei aquela parte extremamente bizarra e cheio de decisões ruins, principalmente muitas, muitas decisões ruins sim, eu acho que ele já setou o caminho para os próximos dois episódios, eu acho que foi só o episódio intermediário para responder todas as questões, eu achei que talvez até fosse já dar uma adiantada ali na história mas não, ele foi bem só cerando para tudo que vai acontecer nos próximos dois episódios e finalizar a temporada então ele foi o intermission entre um episódio, que a gente teve um arco e o outro agora a gente teve esse episódio para colocar todos os planos quentes, todos os planos nos lugares, todos os pingos nos is e dizer o que vai acontecer de agora em diante só que eu só fiquei chateado que a Discovery original dos Terráqueos foi destruída eles só deram uma pincelada dizendo que ela foi destruída o que eu achei muito estranho, porque eles deram a entender que a Tilly do mundo deles era a fodona, a assassina, não sei o que lá e ela foi destruída, a nave dela foi destruída nove meses atrás, ou seja, logo depois que chegou sim, trocou, os bichos vieram e destruíram ela e talvez porque eles ficaram presos lá naquele lugar onde estava a nave dos Klingons que eles destruíram e aí chegaram os reforços e acabaram com eles, também tem essa possibilidade e o Lorca aparentemente também morreu acabou, tchau Jason Isaacs, pena, era o melhor personagem pois é, a almirante chegou, né, tomou conta agora da nave e eles vão para mais ou menos uma missão suicida para tentar destruir o planeta dos Klingons mais uma missão suicida para destruir é, só que nem todo mundo sabe que é uma missão suicida, né a Michael não acha, a George não falou tudo para ela falou para o Sarek e o Sarek foi embora e ela está lá achando que o plano da George é fácil, infalível e que vai ajudar eles a ganhar a guerra porque, né, os Klingons já destruíram quase toda a Flávia Estelar não tem quase ninguém sobrando, eles destruíram todas as bases mesmo estando separados, né cada casa se separou depois da morte do outro lá e essa Discovery nunca entregou os planos para os planos não o algoritmo para descobrir o algoritmo, essa é a palavra que eu não sabia o que eu estava dizendo, o algoritmo do Cloaking Device da invisibilidade das naves Klingon que seria uma grande vantagem para os humanos na guerra eu não achei que essa fosse ser o que eles iam fazer eu achei que eles iam dar uma de Star Trek e voltar o tempo é que eles não conseguiram fazer isso direito, né eles não tinham nem esporos para fazer isso também eles, os esporos, podem voltar o tempo? eu achei que eles sempre estavam pensando em... sim, eles não têm esporos para alimentar o problema é que o cabeça lá, o Stamets, eu acho que ele não tem capacidade suficiente ainda para saber navegar tão bem então seria uma loteria de novo uma cena bem legal foi ele formando aquela lua enchendo lá de esporos para poder usar o salto para levar eles para o planeta Klingon que parece que eles dizem cronos, mas é conos e para justificar também o fato de que agora eles têm esporos para caralho sempre existindo então eles nunca vão mais precisar se preocupar com esporos até o fim dessa série da vida exatamente mas é uma coisa bem Star Trek, do nada ele tem um jeito de resolver todos os problemas daí ele vai lá e resolve e dá certo é extremamente Star Trek isso pelo menos é extremamente Star Trek Discovery Star Trek New Generation que era o que a gente estava assistindo eu achei muito estranho toda essa questão do Tyler principalmente eles não saberem o que ele é se ele é um humano, se ele é um Klingon, o que foi feito com ele se ele realmente é ele, se ainda existe um Ash Tyler e eu achei meio desnecessário essa história que ele está tendo com a Michael agora eu achei que ele fosse ter um desenvolvimento muito mais muito melhor, muito mais interessante, muito mais diferente e acabou ficando só desconfortável e estranho eu acho ele muito chato, acho que a pior parte do episódio é a pior parte de toda a segunda temporada e da primeira temporada também não gostava muito segunda temporada? da segunda parte da primeira temporada e... mas eu gostei mais da personagem Klingon que está com eles lá e que deu a entender as coisas assim tipo, ó, vocês vão ter que dobrar a gente porque a gente não vai se dobrar sozinho isso foi bem interessante, foi bem curioso aquela parte que ele perguntou quando é que a guerra acaba eles têm que forçar a lealdade dos Klingons eles têm que destruir os Klingons eles têm que destruir os Klingons porque eles nunca vão parar eu acho que eles não precisam destruir eu acho que eles precisam... é tipo um bully, entendeu? tipo, os Klingons são bullies e eles têm que mostrar para os bullies que eles não vão aguentar o lixo que eles estão tentando jogar para eles e eu acho que atacando o planeta natal deles eles vão se sentir enfraquecidos e aí a partir daí a fleet tem uma chance de conseguir fazer eles recuar e mostrar para eles que eles não estão para brincadeira mas eu acho que não precisa exterminar os Klingons necessariamente porque como a gente pode ver... não, mas não precisa exterminar, quer dizer destruir eu entendi exterminar e na outra realidade eles conseguiram inclusive formar uma aliança que é o que acontece em Next Generation onde os Klingons são aliados da federação isso eu achei bem interessante e nós temos também o grande elefante branco na sala que é a Giorgio que veio ali como terráqueo e foi apagado tudo... todas as informações sobre ela ela deu a informação de como chegar no planeta dos Klingons para destruir eles porque ela subjugou eles na dimensão deles e agora elas estão fingindo que ela é a Filipa Giorgio original para ninguém saber que existe uma nova dimensão porque eles têm medo que alguém vai tentar ir para lá para resgatar uma pessoa que ele perdeu porque os Klingons mataram basicamente todo mundo e eu acho que isso foi um erro fatal, mortal eu acho que ela vai ter a oportunidade de fazer a maldade dela assim que ela tiver a oportunidade de tentar tomar Starfleet dos outros claro não, essa frota está super enfraquecida os Klingons destruíram base atrás de base, nave atrás de nave eu não sei quem é que está sobrando ainda da frota estelar mas é também uma posição em que alguém como a Imperatriz deveria ser presa e ser mantida presa até eles estarem fortes de novo não depender dela para o plano que vai ganhar toda a guerra virtualmente eu acho que foi o maior erro que eles cometeram nesse episódio a gente tem dois episódios agora então acho que o primeiro vai ser eles fazendo a operação indo para o centro do planeta montando os drones, tendo problemas em fazer isso para mapear o planeta e aí o último episódio vai ser guerra mesmo e vamos ter a reviravolta final que vai deixar o gancho para a segunda temporada será? a terceira parte eu acho que vai ter ação eu acho que a gente vai ter ação no terceiro porque vai ser a guerra para botar os Klingons no lugar deles não vai ser um gancho para só na próxima temporada a gente ver a guerra? não, não, acho que não porque não vai acabar com a guerra isso só vai na verdade enfraquecer a confiança das famílias Klingon e aí eu acho que inclusive a possibilidade da Klingon principal fugir e do Ash fugir e eles se juntarem aos Klingons para tentar unificar isso novamente vamos ver, é uma boa teoria então é isso gente essa foi a nossa review do 14º episódio de Star Trek Discovery não esqueça de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio dá um joinha se vocês gostaram do vídeo compartilhar nas redes sociais se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e dar uma olhadinha nos nossos links aqui na descrição nas nossas redes sociais nosso grupo no Facebook nosso apoia-se e nosso link patrocinado do Amazon tá bom? tchauzinho tchauzinho tchau 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 tchau